O ministro das Relações Exteriores, José Serra, falou com a imprensa esta tarde. Ele disse que Brasil e Estados Unidos são duas grandes democracias que se respeitam. Disse ainda que o embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral, deve identificar e abrir canais de interlocução com a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos e que deve prevalecer a determinação de reforçar as relações entre os países. Nós acreditamos que de ambos os lados, nosso e deles, prevalecerá a determinação de reforçar as relações entre Brasil e Estados Unidos. Afinal, somos duas das maiores democracias e economias do mundo. E quero lembrar também que o Brasil como tal não fez parte da campanha, nem da Hillary, nem do Trump. O fato de não ter estado no centro dos acontecimentos das discórdias da campanha, do ponto de vista do pós-eleição, é positivo. E, como eu disse, nós vamos, com o auxílio do nosso embaixador, fazer os esforços para abrir os canais de interlocução na medida em que esses próprios canais forem sendo definidos.